E o Ministério da Agricultura suspendeu a comercialização de mais de 30 marcas de azeites de oliva por terem sido adulteradas. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tiago Pimenta, que tem os detalhes pra gente. Bom dia, Tiago. Oi, Mara, bom dia. A maior parte das fraudes verificadas pelo Ministério da Agricultura foi feita com mistura de óleo de soja e óleo de origem desconhecida. A consequência é que as marcas que adulteraram o produto vão ficar com a comercialização suspensa. Essa análise se refere a coletas realizadas entre 2017 e 2018. Apesar do número ainda ser alto, os registros de fraudes no azeite caíram na comparação com o ano passado, quando foram verificados 46 rótulos irregulares. A análise envolve exames laboratoriais, notificação dos fraudadores, perícias, defesa e julgamento dos recursos das empresas. Apesar das restrições, muitos comerciantes ainda insistem em comercializar o azeite fraudado por causa do baixo preço. E por isso também vão ser fiscalizados pelo MAPA. De acordo com o Procon, quem comprou uma das marcas suspensas pode pedir reembolso no próprio local de compra. A lista completa dessas marcas pode ser conferida no site agricultura.gov.br. Mara. Obrigada, Thiago, pelas suas informações. Valeu mesmo.